Os 9 titãs originais de Attack on Titan são os que mais se destacam na obra, não só pela história por trás de todos eles, mas também pelo diferencial entre os outros titãs da série. Os originais tem uma aparência bem diferenciada se comparado aos titãs puros, e de quebra, também tem acesso a alguns poderes e habilidades que nenhum outro titã irracional consegue usar. Mas você já parou pra imaginar como seria a fusão de dois desses titãs originais? Bom, no vídeo de hoje vamos tentar imaginar algumas dessas fusões, enquanto também pensamos em como seriam seus poderes, e até vamos mostrar algumas imagens ilustrando como seria a aparência desses titãs. Ah, e já vou revelar pra vocês a melhor fusão dessa lista logo de cara. Pega o botão do ultralike, do sininho e o de se inscrever, funde os três e dá um tapa nessa fusão. Assim você vira um membro oficial da nossa comunidade ultranerd. Bom, galera, tecnicamente falando, as fusões que vocês vão ver aqui não seriam tão impossíveis assim de terem acontecido canonicamente na história. Na teoria, é só um titã shifter ter dois titãs diferentes que essa fusão já seria possível, mas tem um porém. Por exemplo, mesmo tendo três titãs originais distintos, o Eren nunca demonstrou ser capaz de assumir as características físicas de todos esses titãs, sempre mantendo a forma apenas do seu titã de ataque. Então não dá pra ter certeza se um titã shifter, possuidor de vários titãs, conseguiria tão facilmente fundir as características de mais de um titã ao se transformar. De qualquer forma, a partir de agora nós vamos gerar as fusões mais insanas dos nove titãs originais. Tá preparado? Então bora lá! Titã blindado mais Titã colossal Vamos começar por uma fusão que seria uma das coisas mais apelonas do anime. O blindado e o colossal já são titãs muito fortes por si só, e sem nem considerar suas habilidades especiais, eles já são bem reconhecidos por terem uma força física absurda. Então imagina o quão poderosa uma fusão entre esses dois seria. Certamente, seu porte físico de colossal seria mantido, e as placas de blindagem poderiam ter uma curiosa propriedade pra liberar todo o vapor do corpo do titã. O endurecimento revestiria todo o seu corpo normalmente, mas é bem provável que as placas tivessem vários buracos na sua superfície, pra permitir que o calor do titã fosse expelido sem prejudicar sua coraça. Os buracos seriam grandes o bastante pra saída do vapor, mas não largos o suficiente pra um humano passar. Certamente o maior problema desse titã seria sua velocidade. O blindado e o colossal são os menos ágeis dos nove originais, então até mesmo pra andar, essa fusão gastaria muito tempo. Mas com certeza, esse titã seria uma montanha ambulante. Por ter blindagem em seu corpo, seu peso ficaria ainda maior, então a força com que ele esmaga o próprio chão em que anda seria muito mais destrutiva do que o titã colossal normal. Um estrondo com esse tipo de titãs seria ainda mais motivo de pavor. Outro suposto problema dessa fusão seria sua saída de vapor. Por ser um dos maiores titãs, o colossal libera muito calor do seu corpo, e por isso, ele nem sequer tem pele. Mas como sugerimos antes, uns buracos na blindagem poderiam resolver esse problema. Porém, é bem provável que o titã tivesse muito mais aberturas entre as suas placas de blindagem, pra permitir que mais vapor saísse. As placas que cobrissem seu corpo certamente teriam uma superfície muito quente, já que elas estariam segurando boa parte do calor dessa fusão. Então, mesmo que um humano desse sorte e conseguisse se apoiar no corpo desse titã, é melhor que ele estivesse com botas bem grossas, ou ele iria sentir o calor rapidinho. Como já dissemos antes, essa fusão pecaria muito na sua agilidade. O titã colossal, por exemplo, já levava precioso segundo só pra conseguir levantar uma de suas pernas e preparar um ataque. Nessa fusão aqui, provavelmente, levaria pelo menos o dobro de tempo pra tudo que ele fosse fazer. Mas assim como os golpes do colossal compensam a espera, com a fusão seria algo ainda mais valioso de se esperar. O colossal pode até conseguir destruir o portão da muralha com um chute, mas um chute dessa fusão certamente poderia derrubar a estrutura sólida da muralha. Nem mesmo o titã colossal lá dentro conseguiria aguentar um impacto desses. E quanto à transformação desse titã, como ela seria? O portador do titã colossal pode gerar uma enorme explosão, semelhante a uma bomba atômica, assim que se transforma. A união com o blindado poderia gerar algo ainda mais destrutivo com essa detonação. Imagine que, durante essa explosão, alguns estilhaços da blindagem também saíssem voando pelo ar. Isso causaria um dano ainda mais espalhado do que concentrado, já que os estilhaços voariam pra muito longe, a uma velocidade incrível. Podendo viajar alguns quilômetros no ar, até enfim aterrissarem e atingirem alguma coisa. E vale reforçar que um estilhaço de um titã desse porte seria algo enorme voando por aí. Se por acaso esse titã existisse, ele sem dúvida seria um dos mais destrutivos da série, e seriam necessárias muitas lanças do trovão e um grande arsenal de armamento anti-titã pra dar cabo dele. Titã Colossal mais Titã Martelo de Guerra Apesar de interessante, essa fusão seria uma das mais problemáticas de todas, e já vamos dizer o porquê. O Colossal e o Martelo de Guerra são os titãs que mais esgotam o vigor físico dos seus portadores. A transformação do Colossal por si só já exige muita energia, e as manipulações de endurecimento do Martelo também exigem muito. Por isso, se um portador tivesse esses dois poderes, ele teria que ter o fôlego de um maratonista profissional pra atacar alguém na sua forma titã só por alguns minutos. Outro problema é a liberação de calor. O corpo do Martelo de Guerra é completamente revestido com um endurecimento branco, e o Colossal precisa liberar vapor do seu corpo o tempo todo. Pra compensar esse problema, possivelmente várias regiões do endurecimento no corpo desse titã seriam segmentadas em tiras. Seria mais ou menos como vemos na região do pescoço do Martelo de Guerra da Lara Tybur. Mas ao invés de ser só nessas regiões, essas tiras estariam presentes em praticamente todo o corpo do titã. Outra coisa que não compensaria muito pro portador dessa fusão, seria utilizar a técnica do cabo interligado com o casulo de cristal. O titã colossal pode ser lento, mas um único passo dele já consegue fazer ele se mover vários metros de distância. Com isso, não daria pro casulo ficar escondido em algum lugar no chão, já que certamente iria exceder o limite do cabo, e até deixar ele exposto demais pro inimigo. Então, o mais vantajoso seria usar a técnica do casulo dentro do corpo do próprio titã. Com uma altura de 60 metros, o portador teria grande liberdade pra locomover o seu casulo pra vários lugares dentro do corpo titânico, forçando seu oponente a atacar vários pontos sem saber em qual deles o portador estaria. Parece que esse titã tem muito mais desvantagens do que vantagens, certo? Pois vou mudar a sua opinião agora. Graças ao seu tamanho e sua manipulação livre do endurecimento, esse titã poderia virar um verdadeiro Megazord. Imagine ele andando tranquilamente enquanto atira pedaços de endurecimento pelo seu torso, como se fossem mísseis saindo do peito de um robô. Isso iria compensar completamente sua incapacidade de atacar à distância. E você achava as armas criadas pelo martelo de guerra da Lara muito grandes? Nessa fusão, os armamentos seriam proporcionais ao tamanho do titã. Então, se a Lara gerava espinhos que eram umas duas vezes maior que o seu próprio tamanho, você já tá ligado no nível de apelação que essa fusão estaria, né? Mas, novamente, o problema aqui seria a quantidade de energia pra fazer tudo isso, o que deixaria o titã bem limitado no uso dos seus poderes. E como seria a transformação dele? Talvez com a explosão, o portador dessa fusão também liberasse uma enorme onda de endurecimento no chão, levantando vários espinhos gigantescos de uma única vez. Porém, esse ataque já custaria muita energia do usuário. Por isso, seria algo que serviria pra decidir o rumo da batalha já no início dela. Porque, se depois desse movimento, o oponente ainda não tivesse sido derrotado ou sofrido um dano considerável, a fusão estaria em sérios apuros, já que a sua reserva de energia estaria praticamente nula. Esse titã seria uma faca de dois gumes em sua eficiência, mas, sem dúvidas, seria muito interessante ver um titã martelo de guerra gigantesco atacando todos como um robô gigante, não é mesmo? Titã fêmea mais titã blindado. E se o titã da Anne fosse revestido com a couraça do titã do Reiner? O quão perigoso seria essa fusão? Pelo fato do titã fêmea focar bastante na agilidade e golpes corpo a corpo, é bem provável que a sua blindagem não fosse tão densa e pesada pra permitir mais seus movimentos. Pra titã fêmea, isso seria algo muito vantajoso, mas não pro blindado, já que estaria com um revestimento mais fino e leve. O corpo dessa fusão, diferente da fusão de colossal e blindado, seria completamente revestido de proteção, assim como o titã do Reiner. A couraça seria um grande buff pra titã fêmea, e mesmo que isso fosse a deixar um pouco mais lenta, ela poderia se livrar de algumas partes do endurecimento em seu corpo pra ficar minimamente mais ágil. Todas essas características fariam com que essa fusão fosse uma das mais eficazes em um combate corpo a corpo. Os golpes do titã da Anne já eram fortes o suficiente pra fatiar o corpo de um titã como se fosse manteiga. Agora imagine como seria se ela usasse a couraça do blindado, e ainda reforçando tudo com seu endurecimento de titã. Além de ágil e resistente, essa fusão ainda teria sua habilidade de grito pra chamar outros titãs puros. É, como se não bastasse o fato dessa fusão ser uma das mais eficientes em combate próximo, ela também poderia chamar reforços pra ajudar. Seria uma situação de derrotar os lacaios do boss antes de enfrentá-lo. E detalhe, nessa fusão, não teria necessidade nem a chance da titã fêmea ter seu corpo destruído pelos próprios titãs puros, assim como já vimos canonicamente. E assim como o Heiner já fez, essa fusão poderia até pegar alguns titãs puros e arremessá-los contra seus inimigos. Isso meio que criaria uma forma de atacar a longa distância. E aí, ainda acha que tem chance contra essa fusão tão versátil no mano-a-mano? Titã de ataque mais titã bestial. Aqui já começa a ficar mais interessante, porque uma fusão com o bestial pode gerar qualquer criatura mutante que você possa imaginar, já que esse titã pode adquirir características de qualquer animal existente. E claro, não dá pra falar de todas as combinações possíveis aqui. Por isso, vamos pegar como exemplo o mamaco mais conhecido da série, o Zeke Jäger. Como seria uma fusão entre os titãs dos irmãos Jäger? Já parou pra imaginar isso? O titã bestial sempre fez seu portador assumir a forma de um titã que lembre algum animal. No caso de Zeke, é um macaco. Já o titã de ataque, sempre foi alguém que lutou pela liberdade do seu povo e nunca esteve na posse dos marleianos. Ou seja, esse titã sempre foi difícil de domar, além de também ser bastante irritado e instável. Então, a união entre esses dois possivelmente geraria uma criatura mais selvagem e instável, não é? E já que estamos falando aqui do bestial do nosso amigo Zeke, é provável que a fusão pudesse gerar um titã com aparência e porte de um gorila monstruoso. Diferente do bestial do Zeke, esse teria grande parte dos seus dentes afiados e expostos, teria orelhas ainda mais pontudas e olhos verdes, todos característicos do titã de ataque. E como outra característica do titã de ataque é ter um corpo musculoso, esse gorilão seria bem marombado também. Então já pode esquecer aquele porte magrelo e desengonçado, e ainda com aquela barriguinha de chope do titã do Zeke. Nessa fusão, muito provavelmente, os longos braços do Zeke seriam mantidos, mas eles seriam muito mais grossos e fortes, assim como de um gorila. Os arremessos do bestial do Zeke já ultrapassavam a velocidade do som e causavam um estrago sem igual. Agora imagina o que essa fusão monstruosa não faria. Ele viraria um verdadeiro King Kong no universo de Attack on Titan. Se essa fusão também tivesse a mesma habilidade do Zeke, que é transformar Eldianus em titãs só com o seu grito, ele certamente seria capaz de rugir muito mais alto, dando a ele um alcance maior para suas transformações e um controle mais preciso para comandar os titãs. Sem dúvidas, essa fusão seria um boss muito mais difícil do que a fusão da fêmea com o blindado. Talvez a maior característica desse titã fosse a sua imprevisibilidade, já que com a agilidade de um gorila e a força do titã de ataque, que é considerada acima da média entre os nove originais, essa fusão poderia causar um estrago enorme em pouco tempo. Além do mais, tem a forma berserker do titã de ataque. Imagine um gorila super irritado, gigantesco, literalmente queimando de raiva, vindo para cima de você com puro ódio no olhar. Vai me dizer que você não ia querer se esconder? Titã blindado mais titã bestial. Que tipo de animal você acha que sairia quando fundíssemos o bestial com o blindado? Para fazer um pouco mais de sentido e sermos mais realistas, obviamente temos que imaginar um animal que já tenha naturalmente algum tipo de proteção extra no seu corpo. Pensamos em tartarugas, caranguejos, mexilhões, mas o animal que mais combinaria com essa fusão seria o tatu. Para você ter uma ideia, até existem diversos relatos por aí de balas simplesmente sendo ricocheteadas por serem disparadas na carapaça desse animal. Bom, esse titã provavelmente teria uma forma humanoide padrão, mas com algumas características de tatu, como tendo um focinho alongado, um rabo e principalmente uma couraça nas costas, totalmente blindada com os poderes do encoraçado. O animal pode até não ter o torso coberto por nada, mas nosso titã aqui poderia muito bem ter alguma blindagem um pouco mais fina no seu peito, barriga e outras partes naturalmente expostas. Suas mãos seriam semelhantes às de um tatu, com garras enormes projetadas exclusivamente para cavar. Porém, com o revestimento de titã, essas garras fariam um estrago muito maior do que só cavar a terra. Agora, esse titã poderia ter um ataque muito poderoso, onde ele encolheria seu corpo para se tornar uma bola, assim como um tatu faz, e sairia rolando em alta velocidade por aí, destruindo tudo. Sei que isso até parece loucura e difícil de imaginar no universo de Attack on Titan, mas todo mundo pensava o mesmo sobre a possibilidade de existir um titã voador, né? Então, o nosso tatu aqui não chega a ser algo tão viajado assim. É até difícil dizer o tamanho do poder destrutivo desse modo bola do titã tatu. Possivelmente, seria algo como a investida frontal do titã blindado, só que bem mais rápida e difícil de conter. Outros titãs originais também nem poderiam conter essa enorme bola, já que ela acabaria esmagando todos eles. Agora, imagine esse titã tatu sendo usado como uma bola pelo titã colossal. Se na invasão de Paradis ele fosse chutado em direção às muralhas, boa parte delas certamente seria destruída, deixando ainda alguns titãs das muralhas jogados para o chão. E sem contar que uma das possíveis habilidades desse titã seria se mover no subsolo, habilidade que poderia tanto ser usada para fugir dos seus inimigos, quanto para missões de reconhecimento e de infiltração. E aí, imaginava que um titã tatu poderia ser tão poderoso e versátil assim? E aí, ainda tem várias outras fusões que nós podemos explorar. Por isso, se vocês gostaram desse vídeo, podemos fazer uma parte 2, trazendo ainda mais fusões para vocês conhecerem aqui. Mesmo que alguns titãs, como o Mandíbula e o Carroça, não tenham aparecido aqui, eles podem muito bem aparecer no outro vídeo, mas claro, isso vai depender do quanto vocês gostaram desse tema. Então, se você curtiu essas fusões e quer ver mais, comenta aqui embaixo. Mas, e aí, qual desses titãs você mais gostou? Você tem uma sugestão para alguma outra mistura de titãs? Então, comenta aqui para a gente saber e, quem sabe, sua sugestão até apareça na parte 2. Não se esquece de deixar o ultra like, caso ainda não tenha deixado, e se inscreve aqui no canal para acompanhar outros vídeos sobre vários outros animes, beleza? Enfim, ultra nerds, eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo, valeu!